Música Os homens e seus espelhos mais de dois Nada vem além de si mesmo Se esqueceram daquele que um dia Esteve entre nós E que veio cumprir Segundo já estava escrito Nasceu, sofreu Morreu por nós Seu sangue lá na cruz E a mulher nasceu, sofreu Os homens e seus espelhos mais de Deus Só veio um Cristo vencido em dor Não conhecem a cruz da cifra Nos ressuscitou E nem o toque de vida E nem o toque de vida Nasceu, sofreu Morreu por nós Seu sangue lá na cruz E a mulher nasceu, sofreu Morreu por nós Seu sangue lá na cruz E a mulher nasceu, sofreu Morreu por nós Morreu por nós Na cruz Vencer E a mulher nasceu, sofreu E a mulher nasceu Morreu por nós E a mulher nasceu, sofreu E a mulher nasceu, sofreu Morreu por nós Seu sangue lá na cruz E a mulher nasceu, sofreu E a mulher nasceu, sofreu Morreu por nós E a mulher nasceu, sofreu 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 numa cruz, um homem que levou todo o peso nas costas pra que eu e você um dia possam ter a vida eterna basta que você abra seu coração pra que esse homem entre hoje e traga realmente algo de bom pra sua vida, porque nós temos vivido aparências, mas esse cara quer nos trazer uma felicidade real agora nós vamos ter mais uma apresentação de dança e mais uma apresentação de teatro fica mais um pouco, esse cara quer falar com você essa manhã, tudo bem?